Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou estar gravando esse vídeo aqui para muitas amigas aí que têm perguntado Vívia, qual que é essa máquina que você usa? Eu sempre mando para vocês o contato da loja, né, que vende as máquinas aqui que a gente usa que é direto da fábrica, mas antes de eu ir ao assunto aqui e conversar bem certinho com vocês vou pedir para vocês que não é inscrito no canal, se inscreve, deixe o like, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações aí de todos os vídeos que a gente posta aqui, se você ativar para todas, qualquer vídeo que a gente venha fazer aqui, chega em primeira mão para você aí, tá bom? Então pessoal, como vocês sabem, o último modelo que a gente pegou foi esse daqui, por que eu falo o último modelo? Porque depois de anos, né, as outras máquinas a gente já tem aí há mais de nove anos e agora o novo modelo, eu digo novo modelo porque a diferença seria só mesmo ali na parte de cima e eu percebi sim que eles mudaram um pouquinho essa parte do pezinho aqui, tanto que até deixei um feedback lá para eles falando que eu preferia mais aqueles pezinhos, por que eles preferiam mais aqueles pezinhos? Esse aqui ele se torna um pouquinho mais liso, mas louco de boa, máquina maravilhosa, não interfere em nada, que o peso dela é bem bacana, por que eles deixam assim, ó, tá vendo isso aqui, ó, cadê? Aqui, que não deixa tombar, né? A menina tá para fora ali, não tem espaço aqui, mas se você tiver uma mesa maior, ela vai apoiar ali com o peso quando você abre de repente, para não ter o risco da tua máquina estar tombando, tá? Como o caminhão aqui é alto, como vocês podem ver, então quem tiver lá embaixo, dificilmente, né, vai ter algum risco ali, só se a gente mesmo fazer algo aqui para o lado de dentro, que essa máquina vai cair lá para fora. Então, falando desses modelos, por que que eu acho elas melhor? Eu já trabalhei com outros modelos aí, que tem vídeo no canal falando os modelos que a gente já trabalhou. As outras máquinas, elas me deram muita manutenção em termostato, resistência, que é um negócio que fica aqui dentro, nessa parte, e tem uma resistência na parte de cima, dava manutenção de botão, caía botão, cabo, gente, esses cabos aqui viviam quebrando, viviam saindo, porque a temperatura é bem alta, tá? Se não for um produto bom e que esteja viviam numa distância boa, não aguenta o material ruim, parte tudo aquilo ali que vocês estão vendo, olha, parte. E por que que a minha máquina tá assim ainda aqui? Porque essa é mais nova, a gente tá alinhando ela, ela logo vai ficar pretinha como as outras. Aí também é uma dúvida da seguidora aí que pergunta, Vívia, mas essas máquinas, elas vêm, elas são antiaderente, elas já vêm pretinha, porque a minha veio branca. Geralmente, quando elas compram o mesmo modelo, elas falam, nossa, mas a minha veio branca, Vívia, aquele negócio. Falei assim, não, a minha também veio branca, ela só ficou assim, escurinha com o tempo de uso, né? Quanto mais velhinha as minhas máquinas, mais preta inteirinha tá. Aquela é uma das mais velhas, eu tenho mais uma também ali dentro que é mais velha. Essa daqui veio, eu comprei duas, eu comprei aquela. Aí logo também consegui deixar essa. Não lembro se tem mais uma, não tenho certeza. Então, é desse jeitinho aí, gente. O modelo dela, a marca dela, na verdade, é Varme. O modelo mais novo é esse, eu vou baixar aqui que vocês podem, né, ficar curiosos pra saber. É assim, é assim. E o mais antigo é assim. Só muda mesmo essa parte de cima. Somente, deixa eu puxar aqui. Somente a parte de cima mesmo, tá, pessoal? Tô aqui pra esclarecer. Aí, caso vocês tenham interesse, queiram comprar e queiram conversar direto com a loja, chama a gente no Instagram. Vou deixar passando aqui na telinha pra vocês e vou também deixar na descrição. Aí o link é mais fácil, que vocês já clicam direto no link e vai direto pro Instagram. Aí chama lá pra conversar. Eu faço contato porque eu não cheguei a pegar o contato direto da, no caso da loja, peguei direto da moça que é responsável lá. Não sei qual o setor, mas é da Cristiane, tá bom? Aí eu precisei, porque era a época do final de ano e daí muito em cima da hora, sabe? Precisei conversar pra eles mandarem o mais rápido possível pra mim, porque... Dezembro chega uma época que a maioria das lojas param de trabalhar, né? Já fica a dica pra vocês aí. Se vocês estiverem com o plano de trabalhar no final de ano, já vai se preparando antes, né? Pra vocês não passarem como eu passei. Precisava de mais uma máquina. Pra quem não sabe, eu ainda tenho os outros modelos ali, algumas que sobraram, né? Só que eu só trabalho no dia a dia com essa. Coloco só a época de evento quando eu tenho que dar um reforço. Mas minha ideia ainda é ficar com mais modelos da Varm. Eu quero ver se feche com 12 máquinas da Varm pra ser top. Porque quando eu tenho evento, eu preciso de 12 máquinas ligadas. No dia a dia aqui, a gente fica só com esses modelinhos aqui. Então, pessoal, eu vou chamar o Nilson, que sabe falar mais sobre essa parte... Como que se chama? Parte... Parte técnica. É... Parte da técnica da máquina. Então, deixei ali pra cumprimentar vocês. Peraí, vou levantar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Nilson. Bem-vindo ao canal Vivem Variedades, que fala tudo sobre crepes aí. A gente tá com um projeto muito legal, hein? Que já começou faz tempo já de ajudar você que quer entrar no ramo do crepes aí. E eu e a Vivi, a gente colocou no nosso coração que a gente vai ajudar você de verdade. A gente não tem o porquê mentir, senão a gente nem começaria isso daqui. Esse projeto legal que a gente tá fazendo. E a gente deseja, do fundo do coração, que cada um que entre, que faça as coisas certinho. Desejamos que seja abençoado, que seu projeto, que seu empreendimento vá pra frente. É só você sempre manter o capricho, a honestidade ali e fazer do cliente como se fosse, fazer melhor pro cliente como se fosse pra você. Então, aqui, a respeito das máquinas que a Vivi tava falando ali, a gente escolheu essa Varme, a marca Varme, porque elas são muito boas. Como a Vivi vem disse também, a gente já trabalhou com outras marcas, mas elas davam muita dor de cabeça. Porque, como ela tem que ficar ligada direto, a nossa que fica aqui, ela fica aqui no dia a dia aproximadamente 6 horas. Quer que eu chegue mais pra cá? Não, é só porque... Nossa, gente, eu balançou bastante aqui que eu fui tentar dar um espirro aqui, ô meu Deus. Viu? A luz às vezes atrapalha. Então, pessoal, aqui a gente escolheu essa máquina porque a gente trabalhou com outras máquinas, que nem eu tava falando pra vocês, e elas dão muita dor de cabeça. Não sei agora. No começo, era assim. A gente usava ela. Como a gente tem que deixar ligada a nossa, fica ligada no mínimo 6 horas por dia, né, Viviana? Isso, é o tempo do nosso trabalho aqui. Mas em eventos e festas, nossa... Ela fica ligada 6 horas por dia direto. Você não pode, na verdade, desligar ela. A partir do momento que você liga pela primeira vez e você vai continuar teu trabalho, não desligue, porque você vai acabar consumindo mais energia E vai até... O seu cliente vai ter que esperar mais, porque ela tem um sistema automático aqui, que ela liga e desliga a partir do momento que você regula a temperatura ali, né? E elas davam muita dor de cabeça. Estoura termostato, estoura resistência, o cabo derrete. Esses cabos aqui das outras marcas, se você notar, algumas são de acrílico até encostar aqui, ó. Aquelas que são de acrílico até encostar aqui, geralmente elas quebram, porque quando você coloca o crepes aqui, você dá uma pressionadinha, querendo ou não, você dá uma pressionadinha. E com o tempo ela vai afrouxando. Essa daqui não. Ela é de metal aqui em volta inteira, muito bem trabalhada e a parte da acrílica fica só aqui pra você não queimar a mão. Essa parte aqui não esquenta e ela tem uma distância boa aqui da tua mão pra você não queimar a mão. Algumas estão mais perto. Já cansei de queimar esse osso dos dedos aqui. Até a mais antiguinha, nunca foi trocado cabo também, um cabo super resistente, muito bom. Então, essa máquina, como a Vivian disse, tem oito ou nove anos. Nunca foi mexida. Nem o parafuso, eu tava lembrando aqui, ouvindo você, falando, lembra bem que saía o parafuso de cima da parte do ferro também? Ah, nas outras saíam os parafusos do silêncio que a gente trabalhou. É, lembra que a gente dançava o cabinho, né? É, de ficar dançando o cabinho assim, é muito perigoso. Se acontecer com a máquina de vocês, e não sei qual marca vocês trabalham, de ficar frouxo, aperte no mesmo momento, porque você pode acabar se queimando ou... Ou derrubando, né? E daí elas não tinham essa... Desculpa, o barulho, a gente tá aqui no abertão. É, daí, tipo, que nem... Sabe aquele suporte que eu mostrei pra vocês ali atrás? Aí a maioria das máquinas não tinha. Imagina acontecer isso que o Nilson falou, de balançar o cabo. Nossa, lembra uma vez na banqueira você, quando soltou, né? Soltou uma vez. Nós tava numa festa, né? Não dessas máquinas, das máquinas antigas e de outras marcas que a gente tinha. Aham. Depois que a gente teve essas aqui, a gente nunca esquentou a cabeça. Então, pra vocês terem ideia, é... Como a Vivian diz, faz oito, nove anos que a gente tem essa máquina. Ó, quanto que a gente pôde lucrar com elas e foi... Foi bastante. A gente deu tempo de pagar o caminhão, pagar uma Kombi que a gente tinha e adquirir outras máquinas. É... Nós conheci outras máquinas. A partir do momento que nós conhecíamos esta marca aqui, nós não trocamos por outra. Nós não compramos outra máquina, nem que seja barato, porque eu sei que vai dar trabalho depois. Então, a gente prefere optar por essa marca. E a respeito daqui que as pessoas têm dúvida, quando você compra a máquina, ela vem assim, ela vem prateada, assim. O que que a gente faz? Você passa o pincel ali pra tirar o resíduo, né? Da fabricação dela. Você coloca uma ou duas massas. Tem um vídeo aí no canal que ensina a usar a máquina pela primeira vez. Nós ligamos a máquina juntinho aqui. Pra tirar o resíduo, coloca uma ou duas massinhas ali, só a massa sem recheio, pra você tirar definitivamente os resíduos. Aí você começa a trabalhar. Essa não gruda. A prova tá aí, que tem um vídeo aí no canal. A gente usou ela pela primeira vez com vocês aqui. Sim. Ela tava até enrolada o cabinho ali. Ela não gruda. E essas aqui também, elas não grudam. E também num evento grande, que a gente costuma pegar festa grande aqui na nossa cidade. Tem algumas festas aqui que formam a fila, assim. E você tem que fazer uma atrás do outro sem parar. A gente liga, por exemplo, a gente chega lá no trabalho e volta das quatro e meia. Até a gente tá uma organizadinha. A gente liga cinco e vai terminar meia-noite. Às vezes, né, Nilson? Fila, elas não caem. E aí, pessoal, voltando aqui, não sei que parte que vai ter que cortar esse vídeo, porque tem música aqui. A gente trabalha no centro e já viu, né? Complicado. E tem um semáforo bem pertinho aqui. Dei para ali e já viu. Então, eu peço para você não pular o vídeo, que eu vou explicar aqui para você. E no final tem um recado importante para te dar no vídeo. Daí, com o tempo, né, ela vem desta cor. E vem até mais clarinha. É quase tipo assim. Daí, com o tempo, ela vai ficando assim, vai ficando assim, vai ficando assim. Isso aqui não é sujeira. Por mais que você limpe e relimpe cinquenta vezes, o que não é aconselhável, porque vai juntar muito resíduo e você vai acabar desgastando essas cavidadeszinhas aqui, que elas são importantes no processo dessa alcrete. Deixa eu aproveitar o que você falou. A maioria das pessoas que me procuram falam que criou uma crosta. Essa crosta, que vocês falam, cria por causa da forma que vocês trabalham e limpo. Tem um vídeo também para membro do canal que explica como evitar de criar essa crosta ali para ela ficar... Porque daí, se você não souber fazer esse cuidado com o que você faz no dia a dia, porque ali é preto, mas todas as máquinas, elas têm o sinalzinho daqueles trançadinhos. É porque só a cor, não tem crosta nenhuma. Então, essa é a diferença. Mas tem vídeo no canal... Ó, tem vídeo no canal para membro ensinando como tirar a crosta, como não deixar formar a crosta. Isso. Qual o problema que vai causar para você a crosta na máquina, nunca deixe. Tem um vídeo explicando bem certinho como limpar, como mantê-las em pinha, tudo certinho. Então, como eu estava falando, essa cor aqui é normal. Elas vão ficar assim, como eu estava falando. Senão, não é aconselhável limpar. Eu explico o porquê no vídeo lá para vocês. Então, se você tiver alguma pergunta a respeito dessas marcas, mais alguma coisa... Até uma pessoa deixou uma pergunta aí para a Vivian se a gente conhecia uma determinada marca lá. O que a gente podia falar daquela marca? Eu falei, a gente não conhece, a gente nunca trabalhou e a gente não pode falar do que a gente não conhece. Talvez ela use lá, mas a gente não pode falar que a gente tem que ser o certo e o certo. Nós não conhecemos a marca, então a gente não vai poder falar. Mas do que a gente conhece, a gente fala aqui e é 100%. A gente já fala em outros vídeos também do membro do canal a respeito das outras máquinas que a gente tem, que a gente trabalhou com várias outras marcas. Né, Vivian? Então, para encerrar o vídeo aqui, para não ficar muito comprido... Pessoal, você que está querendo entrar no ramo do Crepes aí, não perca tempo. Adquira a nossa receita com um descontão aí. Como? A gente tem um vídeo explicativo para vocês aí. A Vivian vai estar enviando quando você encontrar. Vamos deixar também junto com o Instagram na descrição. A gente vai deixar na descrição o nosso Instagram e a gente vai deixar o vídeo também explicativo como que você vai ter o desconto na nossa receita. O porquê que a gente oferece a nossa receita. Tem muitas receitas aí pelo YouTube, afora aí, gratuitas. As pessoas sempre falam isso para nós. Mas não são eficazes. Você não vai ter um produto final bom. Tanto que elas vêm depois desses testes... Tanto que muitas pessoas pegam essas receitas do YouTube, daí elas vêm conversar com a gente e falam, ah, mas eu peguei do YouTube e não ficou igual de vocês. Não, é claro que não. Porque essa receita a gente fez ela do zero. Nós elaboramos ela. Por isso a gente está oferecendo para vocês, vendendo para vocês, na verdade. Se você se tornar membro do canal. Assina a opção descontão, pessoal. Assina lá a opção descontão. Você assinando a opção descontão, vai aparecer o teu nome lá. Você entra em contato com a Vivian. Aí ela vai deixar na descrição. Para você fazer a compra da receita. Não é despesa que se tornaram membro e já comprou a receita. Se você se tornar membro, vai ter acesso só aos vídeos. São 20 vídeos explicando tudo, tudo, tudo sobre crepes. E daí vai ter o desconto na compra da receita. Porque se você não se tornar membro, a receita tem um precinho mais diferente. Na verdade, a gente não está mais liberando a venda para quem não foca o canal. É só para quem é mesmo. Porque a gente está querendo focar só no canal. Então assim, você assina a opção descontão. E você vai ter, além dos 20 vídeos que você vai receber explicando tudo, tudo. Calcular preço, se preparar para um evento. A parte elétrica, eu explico bem certinho. Para você tomar muito cuidado com a parte elétrica, que é muito importante nesses vídeos. Tudo o que você quer saber. Assinando a opção descontão. Assinando a opção descontão, você vai ter um desconto na compra da receita. E você comprando a nossa receita, até você se engrenar lá, a gente vai salvar o seu contato ali. E você pode estar tirando dúvidas. Qualquer dúvida que você tem a respeito do produto, como conservação e tudo. A gente vai estar explicando para vocês. Enquanto você for membro do canal. Depois que você deixa de ser membro, a gente não tem o direito mais de ajudar vocês. Porque daí vocês não já estão... Essas não têm o benefício mais. Não têm o benefício mais. É por causa que assim é muita gente que procura. Então o Instagram vai ser o primeiro contato nosso. Que é para vocês tirarem dúvidas de como você está na membro. Como conseguir a receita. Segundo passo, depois de membro do canal, eu vou passar meu WhatsApp para vocês. E ali a gente vai conversando. A gente vai ajudando enquanto você for membro. A hora que você não for membro mais, é como o Nilson falou. Você perde no caso do benefício. Entendeu? Então, a gente vai fazer no próximo vídeo. Um recheio que uma seguidora nossa pediu, né Vivi? Doce de leite. É, o doce de leite. A gente vai estar fazendo e explicando para você, né? Então, se você tem alguma ideia de vídeo que você queira que a gente faça aqui. Mostre para vocês a gente fazendo. Se ela é viável ou não. A gente vai estar mostrando e falando. A gente vai mostrar na prática o porquê que a gente não trabalha com aquele sabor. A gente vai mostrar na prática como fazer. Sem te dar muito trabalho. Ou porquê que a gente faz. E porquê que a gente não faz aquele determinado sabor. Tá bom, pessoal? Sim, agora o nosso vídeo já ficou longo. Um abração a todos, então, e... Tchau, não esquece do joinha, se inscrever, puro.